Meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é nossa aula de cidadania e nós vamos falar a princípio sobre a hora da limpeza. É isso mesmo, vamos lá pegar o nosso livro lá na página 43 e vamos fazer leitura com a tia Débora. Então vamos lá. Hora da limpeza, ouça a leitura. Para que tudo funcione bem na escola ou em qualquer instituição, cada parte precisa desempenhar sua função com muita responsabilidade. Na escola são muitos funcionários e cada um tem a sua importância. Os serventes ou funcionários da escola são responsáveis pela higiene e limpeza de todos os espaços dela. Nós, alunos, temos o dever de colaborar com os profissionais e tratá-los com muito carinho e amor. Ah, como é bom quando chego à minha escola e está tudo arrumadinho, limpinho, varrido. Depois do recreio, o pessoal da limpeza junta todo o lixo, desde comidas até garrafinhas de plástico. Nossa, como trabalham, né? São parquinhos e muitas salas de aulas. Olha como são importantes também os serventes, né? Nós falamos sobre os porteiros, sobre os professores, sobre os diretores. Todos esses exercem a sua função com excelência e são importantes nas suas funções. Então é importante a gente manter o respeito e tratar sempre com carinho esses profissionais. Né, primeiro ano? Então agora nós vamos agora para a página 46 e nós vamos falar sobre a escola. A escola é um lugar de gente feliz. Mais uma leitura para a gente ler juntos. Na minha escola, todo mundo é igual. Lá, na minha escola, ninguém é diferente. Cada um tem o seu jeito. O que importa é ir para frente. Na minha escola, se aprende que não existe perfeição e do que todos nós precisamos é de carinho e atenção. Que bom se todo mundo pudesse entender direito que tudo fica mais fácil sem o tal preconceito. Né, gente? Todos nós somos iguais. Por mais que nós tenhamos jeitos e maneiras diferentes, todos nós somos iguais. Então vamos respeitar o nosso amiguinho, vamos respeitar a diferença do outro, para a gente viver em harmonia e viver em paz. E na escola, nada mais é do que um lugar que devemos estar sempre unidos com os nossos amigos, respeitando as diferenças. Ok, primeiro ano? Essa foi a nossa atividade de cidadania. Cidadania, ok? E também, ah, tem também um texto que diz assim, lá em cidadania também. Uma escola legal é aquela em que a gente se sente bem e amado. Como é bom quando há amor, respeito, liberdade, amizade e honestidade. É assim que deveria ser a escola. Nós descobrimos o valor de muitas coisas, porque cada dia há coisas novas acontecendo e podemos praticar tudo o que a escola nos ensina. E quando há teatrinho? Homenagem às mães, os pais, os idosos. É tão bom, né? Viva a escola! Olha, que saudade de estar na escola, de viver tudo isso com vocês, né? Primeiro ano, mas eu creio que logo isso vai acabar. Eu creio que tudo isso vai passar e nós estaremos juntos, né? Espero que vocês tenham gostado da nossa leitura. Agora vocês estão prontos para fazer as atividades do nosso livro de cidadania. Qualquer dúvida, Tia Débora estará lá no nosso grupo, tá bom? Para tirar dúvidas de vocês. Um beijo no coração e até a nossa próxima aula. E nós estamos finalizando o nosso livro de cidadania, tá bom? Tchau, galera!